Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Está ruim? Não, está tudo bem Seu nome? Tabata Obrigado, está tudo bem com você? O cheiro está tranquilo? Então? Não Está gostando do show? Do show sim O que você não está gostando? Só fala o que você não gosta Nada Você veio com o que? Com o seu marido? Oi? Obrigado, está? Obrigado pela presença Só isso que eu agradeço você Porque a gente faz esse show há muito tempo Está bom? Está bom Qual é o nome do seu marido? Amaury O que? Amaury Amaury, está Obrigado, está? Seu cabelo é tão bonito É Garnier? É Garnier? Seu cabelo? É Garnier? É Garnier? Não sabia Está muito ruim? Não, não É CC? Vê se é CC É CC? É CC? Simpática Ela é simpática Está bom A gente já conversa Simpática mesmo Deixa eu conversar aqui Tudo bem? Tudo Seu nome? Ivete Ivete, você veio com quem? Meu marido e meu filho Cadê? Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso Segunda Terça, quarta, quinta, sexta Não, não tem sexta É S O que é? S Depois da quinta é o quê? S Não, não tem S Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Antes do sábado é o quê? Antes do sábado é o quê? Quinta S S S S O que é? O que é? Ela não sabe Deixa eu ver O que é? Ela não sabe contar Sabe contar São sete É Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Falta um Qual que falta? Não, dias da semana são sete São seis É burra? Tá tudo errado, não tá? Não tá? É tudo errado? Tá tudo errado, não tá? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bem, Ricardo Ricardo, cara, prazer Tudo bem, Ricardo? Tá bem perfumado aí Tô bem perfumado, né, Ricardo? Sensação é boa, né? Talvez você chegue assim Não tem um perfume maneiro Tem, tem E o meu tá diferenciado? Tá Tá Tá, tá Assim Qual que é o cheiro? Não dá pra saber, assim Parece que Não tá tão nítido Mas parece que Tipo? Sei lá, cara Lembra sensações boas, né? É um perfume de campo, assim De campo Você é de onde? Do Rio Você é do Rio Você é um cheiro bem característico da região lá? O Rio não tá cheirando muito bem, não Mas tá bom o cheiro Melhor do que o cheiro do show do De Porpo, sexta-feira Provavelmente, né? Eu fui meio bravo É Você veio com quem? Você veio com quem? Eu vim sozinho Sozinho Ah, legal Foi irresponsável, né? É, não, tranquilo Tranquilo Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado É legal que esse cheiro, onde a gente toca, fica o cheiro É, isso que é legal É, ó Que bom Isso aí Né? Não é verdade? Tudo bem? Qual é o seu nome? O nome é Capivara Capivara, Capivara E você veio com quem, Capivara? Vim com a minha esposa Sua esposa, seu sobrenome, qual que é? Capivara, Vara Ah, Vara é o sobrenome Ah, tá E tá casado há quanto tempo? Um ano e meio Ah, um ano e meio Tá até recente Casado mesmo no papel Sim, sim De nome e tudo Qual que é o nome da sua esposa? Mari Do quê? Aparecida de Oliveira Rodrigues Ah, não levou o sobrenome Não, não Não, não levou o Vara Ah, não, levou Não Tá Só Eu sou o Capivara, Vara Mas ela não levou o sobrenome Não levou o Vara É porque às vezes quando depois que casa tem pessoas que colocam Minha esposa Nem vou falar o meu pra não ficar feio também, né? Não, ela não quis optar por ele Não quis Não quis levar No nome dela, então só ficou eu, Capivara, Vara Não tem filhos ainda? Não Não Seja bem-vindo Muito obrigado Tá bom? Oi, lá Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ricardo Ricardo Ricardo, o Ricardo veio com quem, Ricardo? Na minha esposa Cadê a esposa do Ricardo? Tá ali na ponta filmando O Capivara é conhecido, não é? É, o Capi lá Aqui é verdade A gente tava olhando aqui, ô Capi Você é conhecido nas redes sociais, não é não? Sim, é capivara, arroba, vara Capivara, arroba, vara Ele inverteu É, ele inverteu, é o capivara, arroba Mas é o arroba, vara, ou capivara, vara, arroba? Sei lá Ele tá confuso É Conseguiu, não sei se você consegue colocar a roupa Você tem quantos milhões de seguidores, Capivara? É Média de, tô batendo quase três Três milhões? Não, vem aqui então Vamos tirar uma foto Chega aqui, chega aqui Sério mesmo, Capi Vamos aqui Vai tirar a foto Não, vem aqui, dá a foto aqui Mas qual que é? É a roupa aqui É a roupa, capivara, arroba, vara Não, mas porra, pensei que era Fica aqui atrás, a vara aqui Isso Vamos sair na foto aqui, ó Gente, vamos fazer a foto aqui, ó Entra a vara ali, ó Vem cá, Capivara Entra a vara na foto aqui Isso, assim Vem cá A foto aqui, ó Tem que aparecer, moça, lá Obrigado, Capivara Puta que pariu Não é possível, velho O que você tá fazendo, irmão? Três, dois, cinco, olhos abertos Olhos abertos O que que tá acontecendo aí, irmão? Não sei Eu me senti o Charlie Chaplin Charlie Chaplin Ai, meu Deus Puta que pariu, velho Mas qual é o seu nome? É Igor Cara, você atrapalhou muito o show O show é de hipnose, ó Não é de dança Perdão, cara Eu só não sei, tipo Eu me senti o Charlie Chaplin Mas não pode, não pode Atrapalha Perdão Tá bom, tá perdoado Senta aí Senta aí Senta aí, pode sentar Até meu microfone caiu O microfone caiu Porque é normal A gente solta essa música Pra vocês se divertirem Às vezes a pessoa tem vontade De dançar Mas não pode Essa é a real Quando a pessoa quer dançar Ela atrapalha muito o show E ela sente vontade mesmo De dançar E não pode A verdade é essa Não pode E quando a pessoa quer dançar Ela atrapalha E não pode Essa é a real Tá bom? A gente vai cultivar o show aqui Três os olhos abertos Perdão Perdão Tá dançando Você tá quase levando ela Pra dançar junto aqui Porque ela tá querendo dançar também Perdão, perdão, perdão Não dá, né, Sani? Não, não dá Vamos sentar lá Tchau Vocês querem que ele continue, sim ou não? Não, não dá Tchau Vai embora do show Que não dá pra você continuar aqui Vai Leve ele embora Que é a falta de respeito Isso aqui, viu? Não, desculpa, não Tudo bem? Seu nome? Larissa Sentiu algo aí? Não Não Tudo bem? Seu nome? Luana Você sentiu algo aí ou não? Não Tudo bem? Seu nome? Ione E aí, se sentiu algo aí ou não? Não Tranquilo Bem-vindas, tá? Sempre um prazer receber vocês Aliás Tudo bem? Seu nome, irmão? Marcos Marcos, você veio com quem? Com a Viviane e Tiago Dois amigos Cadê? Lá no fundo Ah, tá Bem-vindo, tá? Obrigado Você não tá armado não, né? Não Não, tá Não pode entrar armado aqui, velho Você já é um pedido Você já é um pedido É a primeira vez que isso acontece Não é possível O que você veio fazer aqui, irmão? Você tá sentado ali O outro ali O que você levantou, caralho? Sei lá, meu Tive que investigar o que tá acontecendo aqui Investigar o quê? Sou detetive Detetive 007 Não E você? Cara Eu danço muito Eu não tenho como controlar Senta aí, vai Senta, senta O que é? Eu peço até perdoado Tá perdoado Senta aí, vai Tudo bem? Qual que é o seu nome? Patrícia Patrícia veio com quem, Patrícia? Com meu marido, minha filha e o Guilherme Ah, legal Você é aqui de São Paulo mesmo? Sim Ah, legal Paulistana mesmo Tá, quantos dedos você tem em cada mão? Dez Não, cinco É, eu ia falar que é a vinte Levanta assim, Patrícia Só pra gente conferir já Pra ver se tá tudo certo Em ordem, tá? Vou passar que você conta em voz alta Pode ser? Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Depois do seis Seis Bete O que é? Bete Que Bete Não é? Ô, Patrícia Vai mais uma vez, rápido, Patrícia Vai Vamos, ó Passa lá e você conta rápido, tá? Bete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Onze Você tem onze dedos? Onze Hã? Tem onze Você contou onze? É isso Contou onze agora Contou onze agora Conta, Bete, que vai dar dez Conta, Bete, que vai dar dez É Que nem a Branca de Neve Sabe a Branca de Neve, Patrícia? Conhece a Branca de Neve, não conhece? Dos anõezinhos? Era a Branca de Neve, quantos anões? Bete Bete? Bete E você também é de São Paulo? Sou Qual que é o bairro? É, eu sou de Diadema Ah, Diadema Já é, então, pessoal de Diadema Conta mais, certo, né? Tem mais É que nem o James Bond, você conhece o James Bond? É o Zero Zero? É do seu lado ele tá Zero Zero Pessoal da capital não tá sabendo Pessoal de Diadema Tá contando melhor Caralho Joga o pó, vai certo É E aqui Ninguém sentiu nada, né? Tem um pó hipnótico Esse pó hipnótico, quando eu jogo no rosto de vocês Vocês voltam automaticamente hipnose É assim, ó Esse pó tá aqui, ó No meu bolso Cheiro bom, não é? Saiu dançando aí do nada você também, né? Ó É o quê? Você conhece Vocês conhecem o bumerangue? Não? Bumerangue é aquele que você joga e volta, assim, ó Sabe? Então, pra vocês duas aqui Eu tenho um pó bumerangue, ó Aqui, ó Esse aqui, ó Joga aqui assim, ó Tudo bem? Tudo bem Tá, Bata? Uhum A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir O que você quer? Dormir, dormir 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 Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão, abre a mão Vou jogar o pó na sua mão, ó Sua mão tá cheia de pó Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto Que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Eu não tô longe de você Uma salva de balas Para os nossos ácidos